Fala galera, todo mundo na paz do Senhor aí galera, galera, hoje eu tô fazendo um vídeo aqui prometido aí pra vocês Hoje eu fiz o raio-x da roupa, tá aqui comigo aqui, piterlona, olha como é que ela tá linda Olha o barrigão, tá bem grandão E fizemos o raio-x galera, vou tá postando aí a foto aí do raio-x dela São seis filhotes, né, maravilhoso, tá lindo demais Olha aqui a barrigona dela, olha aí Ela tá muito linda, né minha preta, e aí papai Galera, eu tô muito feliz porque é uma experiência nova pra mim, né É um pouco nervoso, né, que é a primeira vez que eu tô tendo uma cria, né, de cachorro Então é, já fiz vários filhotes de passarinho, mas não de cachorro Então é uma experiência muito grande, olha aí a barrigona dela, tá que tá linda Olha aí, meu amor, nojo de senhora Olha aí, galera, tá bem grande E os filhotes tão grandes pra caramba, né E... Olha aí Né, roupa? É, minha negra Coisa linda do pai E coisa linda Nojo de senhora, papai É, coisa linda Né, minha negra? Olha aí, galera, que show de bola que ela tá Né, dita Galera, daqui 10 dias, né, vai tá tendo filhotinho aí Eu vou tá fazendo vídeo pra vocês aí Espero que eu consiga fazer um vídeo dela tendo os filhotinhos, né Pra tá postando aí pra vocês Que... É... Vai ser um pouco nervoso, mas vai dar tudo certo Tem fé em Deus, né Primeiro Deus, ela tá bem... Bem tratada, tá bem bonita O veterinário hoje falou que ela tá muito bem Né, os filhotes tão muito grandes São filhotes grandes E... Mas já peguei também o número, né Do... No hospital também Que se acontecer alguma coisa, né Eles... Já levam ela correndo também, né Que não é longe daqui Né, preta? Um dia tinha hora, preta E vai dar tudo certo Em nome de Jesus Primeiro Jesus, né E ela tá aí, galera Igual eu prometi pra vocês Fiz o vídeo aí Vem cá, vem, negra Vem cá Tá muito pesado Muito forte Olha aí É, minha negra Olha aí Vem cá Não, vem cá Vem cá Olha aí, galera Como é que ela tá Tá muito chique, viu Eu vou falar pra vocês, galera Pra nós criadores É uma experiência muito bonita Né, eu tô muito feliz Né, vou esperar aí Ansiosamente pra tá vendo os filhotinhos dela Tá show de bola, né Minha negra, olha Mostrar pra galera aí Do canal Planeta Pet Então é que você tá bonita Olha o barrigão dela aí, galera Tá linda demais Né Né, roupa? Vem cá, vem Olha aí, galera Que top que ela tá Galera, então é isso aí Mais um vídeo aí Pro canal Planeta Pet Pra vocês terem vendo a roupa Como é que ela tá Tá bem bonita Né, minha negra? Minha preta Vem cá, vem Eita Que coisa linda do pai Aqui um dia Tô fazendo um vídeo Com os filhotão dela aí, galera Olha aí Mostrar ela pra vocês Ela tá parecendo uma porca Uma porcona Gorda Olha só que ela tá gorda Não, papai Você chamou de porca não Papai Não chamou não Não chamou não Me negra Né Então é isso aí, galera Né Pra vocês terem vendo ela aí Como é que ela tá E Comprometido, né Eu fiquei de fazer o vídeo Pra vocês aí Pra vocês Terem sabendo quantos filhotes São seis filhotes, né E Espero que não tenha erro Eles falam que pode acontecer De nascer mais Mas espero que não Fé em Deus que vai dar tudo certo Só os seis mesmo Né, negona E tá aí E lembrando vocês, galera Que ela é filha do Ousada aí Do Felipe Melo do Palmeiras E Do criatório aí Do Alex, meu amigo aí Do canil Pifer Pitbull, né Então é Um prazer Tá falando aí pro Alex aí Que foi um presentão Que ele me deu ela, né Olha aí Presentão Olha como é que tá, negona Bonita Né, preta Vem cá Barriguda Oh, meu boiguda Papai É isso aí, galera Todo mundo na paz Senhor Que Deus proteja todo mundo É uma noite maravilhosa, né Pra quem tá vendo esse vídeo Durante a noite aí Vem cá, vem E que Deus proteja todo mundo Não esquece daquele like maroto aí E tamo junto, galera Fui Vamos lá mostrar Roupa mais um pouquinho Pra vocês aí Roupa, vem cá Bichinha tá aqui Na minha cozinha aqui Olha aqui Roupa, vem cá, vem Eita Trabalho pra galera aí Falou galera Fui Não esquece daquele like maroto Abraço Tchau 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 Tchau